O pé de embuzeiro Sim O pé de embuzeiro e o pé de arueira Fala aí, fala aí Mas o caba pode ir lá ou não pode? Rapaz Se eu disse que o caba ir lá, o caba sai correndo, assombrado Não, quem quiser ir lá vá Agora depois das seis horas, eu vou pro meu pai pedir que eu não vou Depois das seis horas? Depois das seis horas Se eu fiz, nunca vá naquele pé de arueira e no pé de embuzeira Mas por quê? Tem assombração lá mesmo, hein? Ó Um cabo um dia Um onça pega no veia da arminha O caba vai no pé da ideia daquele pé de arueira No lado não, aí não Eu tenho medo de nada Primeira noite tudo bom Segunda noite eu cheguei lá de madrugada Aqui eu não venho mais nunca Bem que tu diz, nunca mais venho aqui Oxê O outro celular no carro foi no pé de embuzeira Seis horas Boa noite Boa noite Boa noite Eu vou no pé de ar Diz que a sua dele foi, o carro tirou ele O estom no pé de embuzeira O estom de ganhando fogo No pé de embuzeira E o carro foi, tirou ele Oxê Uma mulher disse que um dia saiu lá Pra escurecer Eu vi um malação Boa noite Eu nunca vou passar ali Boa noite Boa noite Boa Boa A doutora Eliane Tudo bom? A doutora Aline A doutora Aline Sim é isso, mas Chiquinha foi lá de seis horas? Hã? Foi lá no pé de embuzeira de seis horas? Fui não Tem coragem não? Não, porque meu pai pediu que eu nunca fosse Mais homem Depois das seis horas nunca vá Nesse horário aqui se o cabal for o cabal sai correndo de lá Eu não vou não Bora lá Eu vou amar o senhor Eu lhe mostro De dia De dia Eu lhe mostro onde é Agora de noite Depois de seis horas eu não vou Mais homem Porque meu pai pediu que eu nunca fosse Então o pai do senhor levou uma carreira dele lá Não chegou perto dele lá não Também não Não Ó No dia 32 Quando o pai botou aquela roça lá Hum Tia T. Vitalino que é o pai de Luz Trabalha lá também Ele diz que via Malassombro lá naquele mato Que só vende Foi mesmo Ele via Ele dizia aí Nunca vá ali meu filho Depois daquele lado ele Pé de embuzeira Não vá É, então tem alguma coisa lá Enterrada lá Nesse pé de embuzeira lá Ó Eu ainda era menor Lá tinha lugar na roça Que eu achava de oito cruzes Dentro do mato Cruz Oxê De jeito enterrado Das antigas Que quando Lampião vinha do lado Serratalado Ele passava lá Passava lá Aí subia no serrote Diz que tinha um pé de embuzeiro É Um pé de angico Em cima do serrote É Que dois homens não abarcavam E não Aí Ele disse que Lampião vinha Mas só vai ver se tem policiais por perto É Aí não via Aí descia pra Serra do Ararito É Boa noite Boa noite Ia pra Serra do Ararito É Ele passava por lá Ali era o A estrada que ele passava Por ali Agora teve um dia Oi, lá vem Em Salgueiro Um daquele povo rico Disse Né, eu queria falar com tu um negócio Mas pode falar Tu conhecia o Lampião Eu conheci Ele passava a minha rotura de 32 É Né O que que o pai Ficou cancacilho Lampião Ficou em uma e pergunte Eu não sei Não deu notícia Se foi Não deu notícia Eita, Chiquinha Vai parar com isso Pois é, gente Ó Aqui Chiquinha Contando a questão Do pé de embuzeiro Vocês queriam tanto saber Depois das 6 horas Ninguém anda lá Nem ele Que é indicado pelo pai dele O pai dele Falou Que o pai pediu Pra eu não ir Tá vendo aí Mas eu fui um dia Eu fui um dia assim É Que já fica Muito longe da roça Mas de lá da roça do senhor Pra lá É quanto é Mais ou menos uma leve Não, é A cerca Pertinho do embuzeiro Então é Depois do Do baixinho ali É É, vai longe Fica em cima Minha roça é grande Cabeça arriba Ah Vai lá pra pista Pra perto Hum Aí foi um dia de tardezinha Quando o embuzeiro começou Estralando os gás Olha Estralando Aí o cabo acaba de chove Tá vendo Vamos embora Aí vinha que se embora Isso que eu tô estralando É quebradeira de pau Lá no meio Em cima do serrote Pois é Meu caminho é por aqui Embuzeiro Aí vinha embora Eu achei que ia Põe Ah, continue Ó Aqui tinha Tinha um cabo aqui Vem de vante Ele disse Ó Estou querendo naquele serrote Lá em tua roça Que Ele Ele disse Vá, mas Tenha cuidado, viu Ele disse Eu vou seis horas Seis horas Ele foi Quando ele voltei Soalhando Eu não vou mais nunca De noite Oxê As bolas que eu vi Aquelas bolonas amarelas Subindo e descendo Eu não piso ali Mais de jeitinho Debaixo do pé do embuzeiro Não Já fica no serrote No serrote, né Não tem o serrote Boa noite O embuzeiro fica longe do serrote Rapaz Cerquei tudo Cerquei tudo Cerquei tudo Você querendo ir lendo E mostra Você vai lá de noite Não, eu vou amar o senhor Armo a reta Eu vou amar o senhor Nós chegamos lá Faz um cafezinho Debaixo do pé do embuzeiro Lá Café? Senhor Eu nem café como Não, faz um chá então Tem que falar Não, Jiquinho Perdão Nós marca um dia Para nós ir lá Nós marca um dia Nem que seja bem cedo Bem cedo Eu quero conhecer Esse pé do embuzeiro lá Eu lhe mostro Esse pé do embuzeiro Pois é, gente Aqui foi um pedacinho Da história Do pé do embuzeiro Nós ainda vamos lá Eu mais ele Vai me mostrar Vou conhecer o pé do embuzeiro Para nós mostrar para vocês Tem uma menina minha em São Paulo Ela diz Pai Tem um cava de Santa Catarina Que aí vai fazer esse pé do embuzeiro Eu digo Não Cerquei ele vai por conta dele Mas não vai não Mas nós vai lá primeiro Lá Nós vai lá primeiro Eu quero conhecer esse pé do embuzeiro lá Eu vou lhe mostrar Deixa eu ver Daqui mais ou menos Para o final do mês Eu saio lá bem cedo Eu tenho que ir bem cedo Porque se de noite é assombrado É isso aí Valeu Estamos aqui esperando a missa Estou falando aqui um pouco da história Aqui Chiquinho Bom Lembra só aí para o pessoal Para você Lá em São Paulo Não é Chiquinho Valeu Inscreva-se no canal